Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego O beijinho dela Chamo ela de venzinho Ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Brastas e cedês E cuspiga aí Oh, oh Vai Desce e desce e desce Assim ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Oh, oh Sei que eu não valo nada Oh, oh Hoje vai rolar a briga Oh Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Oh, oh É pra paridão Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Eu 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 vou fazer amor com ela